Gente, explicando a tour do carro pra vocês. Eu ainda não mudei de personalidade, eu continuo pão dura, não gastaria esse dinheiro todo num carro. Até porque eu gosto de carro elétrico por conta do meio ambiente, né, já falei isso algumas vezes. E continuo com a personalidade que eu tenho. E o que acontece foi o seguinte, eu cheguei em casa anteontem e descobri que meu carro tava na revisão. Só que eu queria ir pra academia, ir pro salão, fazer minhas coisas e eu amo dirigir, eu amo dirigir. Quando eu tô em casa, assim, o que me faz sentir, assim, sei lá, livre, sentir em casa é o fato de eu dirigir. Enfim, eu amo dirigir quando eu cheguei em casa, que eu tava procurando a chave do carro e o Bruno falou Ah, não, o seu carro foi pra revisão. Aí eu fiquei louca, pedi pra minha amiga me dar uma carona até o negócio de aluguel de carro. Cheguei lá e falei, gente, me alugue um carro aí, o primeiro que tiver pra eu sair daqui, pra eu sair agora. Então tava lá, o único carro que tinha era esse, nessa cor, não é roxo por conta do Nubank, não foi marketing. Foi uma coincidência mesmo, quando saiu o carro, era aquele ali, naquela cor. E foi isso, eles até vão trocar, porque depois era outro que tava disponível, enfim, amanhã já é outro carro. E isso até meu carro voltar, eu ainda. Eu continuo, pão duro, eu não gastaria esse dinheiro todo num carro. Continuo achando o carro elétrico melhor pela questão do meio ambiente, da poluição. Pode ser incoerência, porque eu uso uns looks de milhões? Pode, mas a maioria também é emprestada, tem que devolver depois, e quando não é, eu encaro como investimento de trabalho, né? Mas eu... É, carro eu realmente acho desperdício. Então, não sou muito essas pessoas aí, acho que vocês ainda, ainda não troquei de personalidade, vocês me verem aí com o cargo de muitos milhões, e casas muito, muito imensas, e coisas muito ostentações, zonas, porque eu sou meio, ainda, ainda continuo com a personalidade de antes. Não sabemos o futuro, o dia de amanhã. Mas eu tô achando muito engraçado, todos vocês falando dos carros, ai, é público no bem, que é, não é, gente, foi o carro que tinha lá na hora, pra se tirar na hora, que eu cheguei, falei, e os caras falaram, você é a Anitta, e você é o horário, exatamente. Nada contra quem dá dinheiro desse no carro, viu, gente? Gente, cada um gasta o dinheiro da maneira que quiser, nada contra quem compra casarões, carrões, cada um com seus cadaquais. Eu é que ainda, eu ainda continuo com esse meu jeitinho. Aí, cheguei lá, falei, ai, gente, qualquer carro, qualquer carro que der pra eu sair daqui dirigindo, o que tiver, é o que eu vou sair. E aí, foi isso. Mas chama muita atenção, por aí eu até falei, ai, porque onde eu fui, o povo ficou olhando pra ver o que eu ia sair do carro. Eu já falei, gente, manda outro, que se você tá chamando atenção demais, eu já não gosto. Quem tem que chamar atenção sou eu, não é o carro que eu tô dirigindo, entendeu, gente? Então, eles já estão mandando um outro lá, menos chamativo pra mim. É, porque essa sou eu, meu jeitinho. Eles até falaram, quanto que você quer pagar? Eu falei, gente, eu não sei. É qual o carro, eu não sei, gente, não sei nada disso. Eu só quero ir ali na academia, ir no salão, dirigir, que eu amo dirigir, eu dirijo muito bem, embora eu não entenda tão bem o que é o que, quanto que custa, não sei o que. Adoro dirigir. E resolvi meu negócio. Amanhã tá vindo um menos chamativo pra mim, que me deu agonia. Todo lugar que eu fui, eu ficava olhando. Eu fico olhando pra dentro, pra ver quem tá dirigindo. Isso me dá uma agonia. Eu prefiro ser mais low profile, entendeu? Se um dia sair uma nota assim, ah, Anitta compra um ônibus e faz um trailer lá dentro, vai morar lá. E é mais fácil acreditar do que eu comprei um carro zilionário. Já tô recebendo aqui no direct falando que tem carro desse aí, elétrico. Ah, também não sabia, mas também acho muito dinheiro pra dar num carro também. Ah, mas eu posso ter quatro desse, cinco desse, seis, sete. Ah, mas também não tô afim de ter. Não vejo porque tem um monte de carro. Tudo me leva pro mesmo lugar. Cabe a mesma quantidade de pessoas. Entendeu? Meu pensamento é esse. Me leva pro mesmo lugar. Ah, é isso, gente. Aê! Let's get it. How about for six team passengers? This is G5. No, this not a challenger. Big one. I catch some members with me in the fridge. The coach sees. They some cannabis. They like the gig, gig. Drink a whole bottle, wake up and repeat. She took a look. Missed it with the chill out. Nessa.